Olá, o Descubra Paraná mostra ações inovadoras e iniciativas que contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos curitibanos. Você vai conhecer o relógio mais alto do Brasil, localizado em Francisco Beltrão, no sudoeste do estado. A gente também destaca a sessão Braille da Biblioteca Pública do Paraná, um dos maiores acervos do país. Isso e muito mais você assiste agora no Descubra Paraná. A Biblioteca Pública do Paraná tem uma das sessões em Braille mais longevas e amplas do país. Nossa equipe foi conhecer um pouco do trabalho deste departamento, considerado referência na área de acessibilidade. Na Biblioteca Pública do Paraná, diversos livros para pessoas com algum tipo de deficiência visual. A área, inaugurada há 54 anos, contém 30 mil títulos em formatos adaptados para cegos. O Lucas é uma das pessoas que emprestam livros. Para ele, a área não é apenas uma opção de acessibilidade. É um ambiente onde é possível realizar amizades e construir grandes histórias. Eu avalie que é um lugar aconchegante, é um lugar acolhedor. Não só de acolhimento, onde as pessoas têm um lugar para frequentar, mas é um lugar que o que a gente precisar, por exemplo, a gente tem aqui. Porque você veja, aqui é um lugar para espaço de livros. Só que a gente não tem só os livros aqui. Então, a gente tem como, por exemplo, eu tive um problema de bengala. Se eu precisar de uma bengala, uma emergência, eu consigo essa bengala aqui na Biblioteca. Então, é mais um espaço que dá um suporte para a pessoa com deficiência. Por estar um bom tempo frequentando a biblioteca mais esporadicamente, hoje, assim, eu conheço bastante pessoas, óbvio, da época que eu trabalhei aqui, depois que eu saí daqui, eu comecei a ter mais uma conexão pessoal minha com a biblioteca. Eu fiz bastante amizades daqui, algumas a gente leva para a vida. Mas é um lugar interessante, onde a pessoa, todo mundo se ajuda. A história dele, que perdeu a visão aos 10 anos de idade por causa de um glaucoma, com a Biblioteca Pública do Paraná, começou há um tempo. Diante dos livros, ele conseguiu se tornar professor e construiu uma carreira. Foi um processo de bastante aprendizado, porque até então não tinha trabalhado ainda com o público, né, aberto. Participei de projetos aqui dentro, então foi onde eu tive novas experiências e, enfim, foi um processo, assim, top, tá. Aliás, eu sou até suspeita de falar, né, porque a Sessão Braile, a biblioteca no todo já é um lugar maravilhoso, mas a Sessão Braile foi um lugar diferenciado para a minha pessoa, tá. A Biblioteca Pública do Paraná conta com cerca de 150 pessoas cadastradas no setor de Braile, como o Lucas, que tem a possibilidade de ler títulos adaptados em Braile, em audiobooks e até mesmo para realizar leituras com o auxílio deste leitor autônomo. A ferramenta escaneia o que está escrito e diz, por meio de um leitor automático, o texto que está em cada página. Na biblioteca, diversas outras ações são realizadas para integrar a comunidade de pessoas com deficiência visual. O Anastácio é professor e trabalha na unidade, onde ministra cursos e participa de diversas atividades de ensino. Eu estou aqui há mais de 25 anos, então eu faço todo o trabalho que a Sessão necessita. E temos cursos também, e sou eu que ministro os cursos, porque com a inclusão escolar, a professora de sala deve saber alguma coisa do Braile, deve saber do Soroban, porque o aluno cego em sala de aula, que a professora não domine essas duas necessidades, que é o Braile e o Soroban, tem que ser acompanhado de uma itinerante. O que é itinerante? É aquela que tira as dúvidas, as necessidades do aluno que está em sala de aula. E ela sabendo o Braile, e sabendo o Soroban, ela própria dá uma atenção para aquele aluno, sem a necessidade de ter uma itinerante junto dele. A Cleomira é a pessoa que cuida da sessão de Braile. Ela auxilia as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual a utilizarem a biblioteca. A gente acompanha esse protagonismo da pessoa com deficiência já há 54 anos. Então, a gente aprendeu a conhecê-los, a ver as suas necessidades, e está também adaptando a sessão para receber essa pessoa que procura uma inovação para ele ter acesso à cultura, à informação. Durante o tempo, a tecnologia para a acessibilidade foi melhorando. Dos livros gravados em fita até os livros digitais, muita coisa surgiu ajudando a vida das pessoas com dificuldade para enxergar. Hoje, você ter a tecnologia, mas também ter uma instituição que presta esse tipo de serviço, ajuda muito a gente, facilita muito. Algumas coisas passam até a ser mais rápidas para a gente ter no formato acessível. No meu início, só tinha o Braile. Era obrigado a usar o Braile e o Soroban. Hoje, não. Hoje, a tecnologia avançou muito. E, geralmente, o cego não precisa tanto vir escrever em Braile. Ele pode acessar a internet, acessar tudo, não tem problema, é mais fácil. Reconhecida internacionalmente como Cidade Inteligente, Curitiba tem investido cada vez mais em ações inovadoras, iniciativas que contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Diversos equipamentos inovadores e que pretendem modificar a maneira como a sociedade utiliza vários serviços. Esta feira, em Curitiba, uniu Empresas do Vale do Pinhão, iniciativa que junta startups de inúmeros setores da economia na elaboração de soluções para a sociedade. Aqui é a nossa Feira da Inovação, a Feira da Inovação da Prefeitura de Curitiba e da Agência Curitiba, que é a Agência de Desenvolvimento e Inovação da cidade. E a gente faz essa feira, atrai as startups para que elas mostrem ao público da cidade, aos pedestres, ao cidadão o que a nossa cidade tem desenvolvido de inovação. Saúde, produção de alimentos e até mesmo na área da educação. A tecnologia está evoluindo em diversos setores da sociedade. Mas para não ficar de fora, é preciso se manter atualizado. Em uma cidade inteligente, é importante a gente desenvolver aqui dentro soluções, tanto para a cidade e para o cidadão. Mas também é importante que o cidadão veja que a tecnologia está ao alcance de todos, né? Que eles podem tanto produzir tecnologia, como se beneficiar com a tecnologia. Na horta portátil, qualquer pessoa pode cultivar alimentos dentro de casa ou apartamento. Os itens produzidos em ambientes fechados podem ter qualidade por meio da tecnologia. A ideia da horta inteligente é a gente otimizar tempo, espaço e conhecimento. É a primeira horta vertical inteligente do Brasil, então a gente otimiza esse espaço vertical da nossa casa. Essa luz inteligente faz com que os vegetais cresçam até duas vezes mais rápido comparado à luz do sol. Então a gente ainda tem essa otimização de tempo, tem essa vantagem, né? Além de não se preocupar com luz. A Mária é dedicada ao universo das plantas e tem uma horta em casa. A novidade para o cuidado com o plantio de alimentos acabou agradando ela. É fácil de manter, né? É só colocar água dentro do recipiente e quando não tem luz do sol, ela acende a lâmpada e dá os nutrientes que precisa para o desenvolvimento. Então, Curitiba, céu nublado com chuva, a lâmpada vai estar otimizando o que a planta vai estar precisando. No setor da saúde, o higienizador de ambientes ajuda a diminuir o risco de doenças provocadas por micro-organismos e vírus. Nós criamos o único produto, a única tecnologia do mundo hoje, categorizada nesse meio, que trabalha com partículas nanométricas de desinfecção, higienização e sanitização de ambientes. Onde ele asperge essa névoa nanométrica. Então, esta aspersão é uma névoa seca, que ela não trabalha com umidificação, já para eliminar qualquer tipo de vírus, bactérias e fungos de todos os ambientes, seja o ambiente pequeno, médio ou grande. O Jefferson andava pela feira e acabou aproveitando a oportunidade para conhecer a iniciativa. Ele gostou do equipamento. A gente que trabalha, eu trabalho no comércio, laboratório, achei muito bom para a gente ter um ar fresco e limpo para a nossa saúde. Eu estava vendo a questão do custo também, que às vezes inibe a pessoa a estar aplicando no dia a dia e com o modelo de negócio deles, de aluguel, é possível a gente ter nas empresas e casas. A torre da Catedral Nossa Senhora da Glória é um dos principais pontos turísticos de Francisco Beltrão no sudoeste do estado. E além de ser um mirante, a torre também abriga o relógio mais alto do Brasil. Quem conta essa história para a gente é a equipe da nossa parceira TV Beltrão. A torre da Catedral Nossa Senhora da Glória é, quem sabe, o principal ponto turístico de Francisco Beltrão. Cartão postal da cidade, o local recebe milhares de visitantes por mês. Em 2022, o levantamento da prefeitura do município apontou que mais de 30 mil pessoas de 26 estados do Brasil e 20 países visitaram o local. A torre começou a ser construída em 1999 e levou 11 anos, até 2010, para ser inaugurada. O relógio foi instalado depois, em 2016. Ele está a 100 metros de altura, no extremo da torre. O equipamento mede 4,5 metros de altura. O ponteiro maior pesa 30 quilos e mede 2 metros. Para fixar o relógio, foram necessários 48 blocos, 8 ponteiros, 580 parafusos e 380 metros de fio. É o relógio que fica no ponto mais alto do Brasil. Tem outras torres com outros relógios, mas que o relógio fica colocado mais abaixo. Então, por isso que o Belteu tem o relógio mais alto do Brasil. A gente costuma dizer que a torre faz sombra aí, né? Cidades rizinhas. Quem chega na torre para apreciar a vista do local, se surpreende ao saber do recorde que o relógio detém. Bem bacana, bem legal mesmo, surpreendente a vista aqui de cima. Estou surpreso, surpreso. Surpreso com a altura da torre. Pode subir lá em cima para ver? Interessante, não sabia não. Bacana. Gostei de saber. Muito bonito, vários lugares para ver. Confira agora a agenda de eventos pelo Paraná para curtir o fim de semana. Paraná para curtir o fim de semana. No site da Prefeitura de São José dos Pinhais. Neste final de semana, a Prefeitura de Maringá promove a Semana do Hip Hop 2023. O evento conta com apresentações de breakdance, músicos, campeonato de skate, DJs, produção de grafite e muito mais. As atividades começam no sábado, a partir das 7 horas da noite, no Teatro Revier Mago. A programação completa você confere no site da Prefeitura de Maringá. Neste domingo, o Cinema do Teatro da Vila em Curitiba promove a exibição de dois filmes lançamento, Perlimpes e Megan, em sessões gratuitas para toda a família. As exibições acontecem às 15 horas e às 17h30 e os ingressos podem ser retirados até uma hora antes da exibição. Começa nesta sexta-feira, dia 17, em São José dos Pinhais, o segundo Festival da Tilápia, que vai reunir mais de 30 empreendedores. Entre eles, pesquipagues, restaurantes e bares com pratos exclusivos para o evento. E com preço único de R$ 39,90. O festival segue até o dia 9 de abril e você pode conferir a lista dos estabelecimentos participantes no site da Prefeitura, além de mais informações sobre o evento. Neste domingo, dia 19, em Curitiba, tem evento para os amantes de produtos naturais. A Feira Vegana da Terra, que começa às 10 horas da manhã, na Casa de Eventos Vila Ida, conta com diversas opções de produtos, desde alimentos a cosméticos, moda sustentável, plantas, decorações, acessórios e muito mais. Para conhecer os expositores e mais informações, você pode acessar a página do Instagram, arroba-da-terra.feira-veg. No próximo bloco, o consumo de tererê aumenta no Paraná. E você vai conferir que, além de refrescante, a bebida traz benefícios para o corpo. E vai conhecer ainda o Instituto Encanto, uma ONG aqui na capital, que transforma a vida de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social por meio da arte e da cultura. Música Vamos conhecer agora o Instituto Encanto, a ONG que já impactou a vida de mais de 500 crianças e adolescentes de Curitiba e região metropolitana, por meio da arte e da cultura. Uma ONG que transforma a vida de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social por meio da arte e da cultura, como ferramenta de humanização e desenvolvimento. Com a participação dos voluntários, o Instituto Encanto gerencia professores para executarem aulas regulares no Centro Cultural e também em outras organizações e associações parceiras em Curitiba e região metropolitana. É uma interação bem importante, tanto para mim quanto para elas, que eu sinto essa troca. O sentimento que passa é muito bonito, porque você vê a arte como um instrumento de construção social, com educação e com fomento para outras oportunidades de vida para eles, é uma coisa que toca muito. O Micael, aluno do Instituto, contou para a gente como é sua rotina. Ah, eu faço atividades, brinco e como. Tem violino, tem dança, tem teatro, tem círculo, tem canto, tem violão, tem flauta, tem educação ambiental. E tem muito mais coisa. As aulas que eu mais gosto é de teatro e artes visuais. Também gosto muito da dança. Aqui é um lugar que eu gosto de vir, é como uma segunda casa. Desde 2017, o Instituto Encanto impactou a vida de mais de 500 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social por meio da arte e da cultura, com ferramentas de humanização e desenvolvimento, com aulas de dança, teatro, música, circo, artes visuais, cultura e tecnologia. Para ser voluntário, é necessário ter disponibilidade de uma vez por semana, quatro horas livres para dar aula, possuir experiência no mínimo de três anos de atuação na área ou formação e experiência com crianças. O voluntariado tem a proposta de doar o bem mais precioso, o tempo a favor do outro. Pelas nossas redes sociais, as pessoas podem se inscrever para participar aqui com a gente. E o nosso voluntariado é muito amplo. A gente tem uma frente de atuação com a nossa rede, onde são ONGs parceiras que recebem as mesmas oficinas que a gente tem aqui no Encanto. Então, a gente precisa de voluntários artistas que possam fazer esse tipo de atuação. Mas aqui no Centro Cultural, a gente tem diversas áreas para que as pessoas possam nos ajudar, né? A gente brinca que se a gente não estiver precisando, a gente vai arranjar algum lugar mesmo assim. Então, no serviço administrativo, na área de ciências sociais, com pesquisa, com banco de dados, tanto na parte de gestão de pessoas, todas as partes burocráticas, mas também no dia a dia com as crianças, serviços gerais, manutenção. A gente precisa de todo mundo. Cada ONG parceira que a gente tem é como se fosse um avião que leva as crianças para diversos rumos da cultura, da dança, da música, do teatro, do circo que a gente está vendo aqui. E o Encanto, o Instituto Encanto, é a turbina desses aviões, né? Ela é quem dá esse empurrão para a gente, o apoio, o incentivo, a formação para os professores. Isso tudo é muito importante. Os alunos do Instituto falaram com carinho o que sentem pela ONG. Eles tratam a gente com muito amor e carinho, como se a gente fosse filhos para eles. O Encanto me ajuda muito, tipo, quando eu estou meio para baixo assim, quando eu venho para cá, tipo, eu me sinto bem melhor. É a minha vida, tipo, desde que eu cheguei, foi incrível, é uma experiência incrível para mim. Foi maravilhoso encontrar pessoas com quem eu podia compartilhar os meus sentimentos. Eu faço o melhor projeto do mundo que o Encanto. Quem já perdeu um animal de estimação sabe o sufoco que é a busca. Muitos fogem e passam dias longe de casa sem saber como voltar. A Prefeitura de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, criou um site que faz a ponte entre quem perde e quem encontra os pets. Foi na rua que a Regina encontrou esta cachorrinha perdida. Ela a levou para casa, deu banho e logo foi na internet para ver se achava o dono. Enquanto ele não aparece, a Regina cuida dela, que já ganhou até nome provisório, Onix. Muitas pessoas não têm Facebook, não têm Instagram, põe no site da Prefeitura e já vamos localizar o dono. A Regina também teve o cuidado de dar vacinas e vermífugos e levou a Onix também para o Centro de Castração Municipal de Pinhais para que ela fosse operada. Esta cachorrinha ainda não encontrou o dono, mas a Regina já teve a sorte de abrigar um que logo achou a família. Uma alegria para todos. Essa família, a menina disse que estava chorando já, porque achava que eles já tinham perdido a esperança. 20 dias, um shih tzu, geralmente quando é cachorro de raça as pessoas não dão. Mas teve o velhinho também, o Magu, que nós encontramos também, que a dona faleceu e ele fugiu. É um pincher, idoso, super idosinho, e a filha foi atrás e estava comigo ele. Daí a gente fez a entrega para a família e ela ficou muito emocionada porque a mãe pediu antes para cuidar dele. Tanto para quem achou um animal, quanto para quem perdeu um bichinho de estimação, quanto mais divulgação da foto dele, melhor. As redes sociais são grandes aliadas nisso e agora a Prefeitura de Pinhais criou um site especificamente para isso. Mexer no site é bem fácil. Basta preencher um formulário e anexar as fotos do animal perdido. Esta médica veterinária fala sobre como evitar isso, tendo a guarda responsável do animal. Eu abro meu portão, acabo não tendo cuidado, o animal dá aquela saidinha, não me preocupo muito, ele vai voltar, acaba se perdendo. Ou abro o portão, o animal escapa, não consigo mais pegar. Então isso é falta de guarda responsável, porque eu tenho que cuidar, eu não posso permitir o acesso à rua. Porque o acesso à rua vai trazer uma série de transtornos, além do animal poder se perder, tem a questão de maus tratos, atropelamentos, envolve uma série de problemas. O site é recente e a ideia é divulgar cada vez mais para que ele ajude com que muitos bichos de estimação voltem para casa. Hoje com o site, com esse site facilitou muito, porque a gente consegue concentrar todas as informações, fica mais fácil para as pessoas também, para a gente também gerenciar. Então isso acho que ajuda bastante. Cada vez mais está se popularizando aqui no Paraná o consumo de tereré. A bebida, além de refrescar, pode trazer vários benefícios para o corpo. Desde dezembro, Francisco Beltrán tem registrado temperaturas acima dos 30 graus. E diante de dias quentes, o corpo precisa se refrescar, não só para ter uma sensação de alívio, mas para se manter hidratado. E o tereré, se preparar de maneira correta, pode unir o útil ao agradável. Consumo bastante, normalmente praticamente todo dia. E por mais que seja mais no calor que o consumo aumente, eu costumo tomar no inverno também. Eu costumo consumir tanto no inverno, consumo mais no verão mesmo. Às vezes eu tomo só com água, às vezes com limão, com suco mesmo. Um tereré geladinho pode ajudar a hidratar o corpo. Entretanto, o que não se pode fazer é utilizá-lo como única fonte de hidratação. A água é fundamental. O mesmo vale para quem é adepto do chimarrão. Originário do Paraguai, o tereré vem se popularizando nas regiões de fronteira com o país Guarani, como o Mato Grosso do Sul e o Paraná. Mas Fernando Pavão alerta que ao ingerir açúcar no tereré, você estará diminuindo as potencialidades medicinais da bebida, além de deixar de ser efetivamente saudável. Agora, claro, que quando você adiciona uma grande quantidade de açúcar, ele fica mais palatável, fica mais saboroso, porém você acaba ingerindo muitas vezes uma grande quantidade de açúcar e aí os benefícios, possíveis benefícios que poderiam ser causados pelo consumo do tereré, eles acabam sendo prejudiciais devido ao alto consumo de açúcar. Além de refrescar e ajudar na hidratação, o tereré é bom para o sistema circulatório e digestivo, estimula atividades físicas e mentais, diminui o colesterol e, escuta essa, retardo e envelhecimento. No entanto, também é necessário cautela, principalmente para quem possui hipertensão e ansiedade. Devido à grande quantidade que ele tem de cafeína, um dos cuidados que a gente tem que tomar é em relação ao horário dele. Porque esse excesso de cafeína, se você ingere em grandes quantidades, e principalmente se você ingere ele no período mais tarde do dia, é que ele venha atrapalhar o seu sono. Então, em pessoas também que já têm alguma tendência para ansiedade, também pode agravar. Então, é importante esses cuidados para algumas pessoas, quanto à quantidade de gestão e também ao horário. O programa de hoje fica por aqui. Semana que vem nós voltamos com mais lugares e histórias para explorar aqui no Descubra Paraná. Você pode assistir todos os nossos programas no YouTube da TV Paranaturismo e acompanhar as nossas redes sociais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho